E agora a gente vai falar também um pouquinho mais sobre a vida pessoal da apresentadora, porque todo mundo quer saber o que é que acontece atrás das câmeras. Quem é a Ana Hickman no casamento com o filho, né? Se é a Ana Hickman, ela faz uma comida. E ela é maravilhosa, gente. Ela sempre mostra também, ela é youtuber, viu? Porque tem um canal dela no YouTube, a gente sempre acompanha. Mas ela como esposa, como olha só, a gente resgatou algumas imagens, né? Desde quando ela se casou com o Alexandre. E ela se casou aos 16 anos, gente. É, foi aos 16 anos que ela se casou com o Alexandre Corrêa. E o motivo dela ter se casado tão jovem, na verdade, é porque ela queria ter se emancipado. O quão mais cedo para poder viajar com uma facilidade para os desfiles da vida. Ela que nessa época já era modelo. E os pais concordaram com a decisão e assinaram a liberação para o casamento dos dois. Que aconteceu quando ela tinha 16 anos, viu? Já aos 33 anos, ela anunciou no Domingo Espetacular que estava grávida. E em 2014, nasceu o Alezinho, que a gente está vendo imagens dela aí. O fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Corrêa. O Alezinho, gente. A Ana e o Alexandre nunca se envolveram em polêmicas. A gente nunca anunciou isso. Nem polêmicas, nem traições. E também eles nunca se separaram. Isso é um fato histórico. Por quê? Nos 24 anos de casamento, eles sempre construíram essa união, esse relacionamento duradouro, que mostra para as pessoas que eles se amam verdadeiramente. Inclusive, ela ficou com ele quando ele teve câncer. Ficou com ele todo o tempo. Então, assim, é muito bacana ver esse amor, né? Essa fortaleza que eles possuem. Atualmente, o Alezinho tem 8 anos de idade e continua sendo o único filho do casal. É uma família belíssima. A gente realmente ama, ama, ama. A Ana Rick não é perfeita.